Quais são os principais desafios na nossa atuação na nutrição materno infantil? Bom, essa é uma pergunta que eu recebo também frequentemente e que sempre me faz refletir uma. Eu amo muito a nutrição materno infantil, então eu sempre tenho um olhar de muita paixão e isso faz com que todos os desafios, embora eles existam sim, sejam muitos, sejam vários, mas que eles sejam enfrentados de uma forma muito leve. Então já é a minha primeira dica. Quais são os principais desafios? Mas antes disso, ame muito a nutrição materno infantil. Porque quando você faz aquilo que você ama, e eu costumo sempre dizer para os meus alunos, faça o que você ama e ame o que você faz. Isso é extremamente importante. Mas quando você tem muito amor, muita paixão, tudo você consegue encarar de uma forma diferente. Então aquele cansaço do trabalho, ele vem, acontece, mas você é muito apaixonado. Então, sinceramente, eu sempre digo isso, que às vezes eu não sei se eu estou trabalhando ou se eu estou numa missão, assim, incrível, porque eu gosto muito do que eu faço. Então quando eu estou palestrando, quando eu estou atendendo, embora tudo isso seja muito cansativo, também, claro, existe sempre um desgaste, até porque a gente se dedica muito, mas tudo isso tem muita paixão, muito amor, então a gente consegue encarar de uma forma muito leve. Mas existem, sim, grandes desafios na nutrição maternativa. Acho que o principal é você se manter bem atualizado, porque a ciência está com constante evolução. As mudanças, as referências, as sugestões, as recomendações, elas mudam todos os dias quase. Então é muito importante que você esteja atualizado, porque senão você acaba tendo uma conduta que às vezes já está em contramão da literatura, ou nem sendo tão assertivo na sua clínica, porque você não soube de algo novo que saiu. Acho que um grande desafio não é apenas na área da nutrição materno infantil, mas nessa área é muito importante, sim, que você esteja atualizado. Acho que um grande desafio na nutrição materno infantil é essa participação ativa da família, a influência ativa da família na criança. É completamente diferente atender uma criança de atender um adulto, por exemplo, que busca um esporte, e que ele sabe o que ele quer, e que ele está ali por vontade própria. Às vezes você atende uma criança com uma família completamente desfuncional, e isso infelizmente é cada vez mais presente no nosso dia a dia no computório, e essa família está ali, e você que tem com essa criança para cuidar, você na verdade tem que cuidar e envolver toda a família nesse cuidado, porque senão não funciona. Não funciona. Então, entender que talvez o maior desafio da atuação da nutrição materno infantil é o fato de saber que essa criança é parte de uma família, e que essa família tem que estar junto ali dela para que tudo dê certo. Então, você tem que envolver a família, você tem que responsabilizar cada um dentro daquilo que é a sua realidade, lidar com os desafios de todas as questões que nós temos atuais, pais divorciados, às vezes um é mais agressor, família negligente, pais negligentes, famílias que não se envolvem no cuidado, muitas vezes vão lá, querem pagar uma consulta e querem terceirizar o problema da criança, querem que você resolva o problema da criança, quando na verdade é necessário que essa família se envolva. Então, eu tenho certeza que vocês vão perguntar como agir nesse momento. Uma criança que não come, uma criança obesa, seja franco com a família, seja capacitado, tenha amor, tenha empatia pelo que a família e a criança estão vivendo, mas seja franco. Coloque francamente tudo ali na mesa, tudo que precisa ser feito, qual é a sua leitura, estabeleça ali metas a curto, médio e longo prazo, faça encontros, às vezes quinzenais, em alguns casos até semanais, mensais, enfim, para vocês reavaliarem, para vocês traçarem novas metas. Acho que isso é muito importante para o sucesso de tudo isso. Além disso, a gente tem todos os desafios diferentes à pância. Então, a seletividade alimentar é um grande desafio na nutrição materno infantil, você tem que se capacitar para aprender a criança que não come. É muito frequente essa busca do nutricionista materno infantil, do pediatra que tem essa visão também da nutrição nesse cuidado à criança que não come. A obesidade infantil é um desafio enorme, é uma tragédia que cada vez é mais presente, acho que é um desafio sensibilizar essa família, é um desafio porque toda família tem que mudar hábitos, não só a criança. Eu acho que a obesidade infantil talvez seja um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos, tendo em vista que a maior parte da população segue obesa, crescendo, índices alarmantes, que as gestantes não estão, muitas não estão se cuidando bem, adequadamente, já engravidam ali e colocam numa situação de falta, de ausência de saúde, de cuidados na gestação, que leva a mecanismos epigenéticos, aumentando o risco da obesidade na criança. Acho que a obesidade infantil é sim um grande desafio aí, eu acho que a gente também tem um grande desafio, acho não, tenho certeza, que um grande desafio na nutrição materno infantil é o cuidado ao escolar. Quando a gente faz tudo lindo para essa mãe, essa gestante, essa criança se beber, aleitamento materno, introdução alimentar, opa, ele foi para a escola. E aí quando você chega na escola, cai na nossa ficha, do quanto o mundo come mal, do quanto as pessoas levam ainda, no tempo de olho, porcarias nas lancheiras das crianças. Acho que esse é um desafio que é de todos nós, profissionais da saúde. A gente precisa lutar por leis que protejam a nossa criança na escola, por escolas que tenham essa visão, que entendam que o lanche escolar é extremamente importante, que não é hora de porcaria, que não é hora de ruoseima, que essa criança precisa de concentração, precisa de saúde, e isso se faz com nutrição adequada para a comida de verdade. Entrar na escola é um desafio do nutricionismo materno infantil, do pediatra também, de todos os áreas da saúde. Dizer para a escola, olha, nós queremos inclusive ser o mãe também, da mãe, do pai, que tem que na hora de escolher a escola, perguntar sim o dono da escola, se você pode escolher uma escola, você vai perguntar como você enxerga uma nutrição, o que vende na cantina da escola, porque ele tem que entender que ter uma alimentação saudável é um quesito importante para a sua escolha. À medida que nós formos alcançando e aumentando o número de pessoas nesse exército, a própria escola vai desejar ter uma alimentação mais saudável, porque as famílias vão buscar essas instituições. Esses são alguns dos grandes desafios que existem na nutrição materno infantil. Existem muitos outros. Tenha um olhar individualizado, tenha um olhar de muito amor, amor, de muita paixão, estude, tenha empatia, acolhimento e saiba que a sua atuação pode e deve fazer muito a diferença na vida de uma criança, de uma família e de toda uma geração. Um grande beijo, tamo junto nessa caminhada, nessa caminhada cheia de desafios, mas linda, 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 muito gratificante. Sucesso! Tchau!